Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal olha pessoal hoje eu trago aqui essa ficha de leitura nós temos aqui olha três palavras na verdade é a mesma palavra só que escrita com letras com modelos diferentes nós temos aqui o DR aqui também o DR e aqui DR pode ver aí a diferença do formato das letras mas são as mesmas letras então vamos lá eu acho que esse modelo aqui é o mais conhecido por todos D-R-A-D-R-A-G-A-O e o tio Gão D-R-A-D-R-A-G-A-O com o tio Gão D-R-A-D-R-A-G-A-O com o tio Gão D-R-A-G-A-O então nós temos a palavra D-R-A-G-A-O três vezes tá bom é a mesma palavra escrita com as mesmas letras só que as letras tem modelos diferentes tá bom é isso aí meus amigos que Deus abençoe a todos um forte abraço e até o nosso próximo vídeo